Chegamos aqui no Pier, do lado de Arraial da Ajuda. Chegou o momento de descer, vamos descer logo ali a frente que já tem as vans, vamos pesquisar os valores. Lembrando que sempre há os horários de 15h45, de meia e meia hora, tipo 6h15, 6h45, 7h15, 7h45. Entendeu? Sempre nesses horários. E o burain, o burain. E ali você já tem as vans que vai para a Praia do Mucuge, Praia Barracho e Pitinga. Trancoso, quadrado de trancoso. A gente vai ver os horários e os valores aí para vocês. Quanto é um salgado? Um salgado é R$7 e R$10 com um suco, parece. Eu acostumado a pagar R$3 no salgado no Baianão. Bora lá. Esse parte, né? Turismo, né? Vamos ver lá os vans de trancoso. que os horários, que é a movimentação das vans, né? Vai enchendo e vai saindo, tá? Meus horários, horários, horários. Bom dia, senhores. Bom dia. Onde estão os horários das vans que estão saindo? Pra onde, Lu? Pra Arraial, pra... O Arraial aqui por sempre, não tem horário não. Encheu, encheu, sai, né? Isso. Aí pra Pitinga, tá quanto o valor da passagem? Pitinga é R$10. Pitinga, até Pitinga é R$10. Qualquer praia do Arraial é R$10. Qualquer praia do Arraial é R$10. E Trancoso? Trancoso fica R$18 até a praia. Trancoso sai quais horários? A partir das 7h até as... Até 5h30 da tarde. Até 5h30 da tarde. Até 5h30 da tarde. De lá pra cá, a última que sai é? O mesmo horário daqui. 5h30 da tarde. 5h30 também? A última que sai. E Arraial aqui é 24h, né? Depende. Se vai ter o movimento, é 24h. Se não, depois de uma hora da manhã aí, o movimento de volta... Tem o pessoal que vai pra Rua Mucuge, né? Aí só táxi, mototaxi. Lá na Mucuge pra voltar, né? Então, beleza. Mas até uma hora da manhã é certo ter uma rodada aí à vontade. Tá 10h também pra Mucuge agora? Não. O centro é 5h. É 5h? Ah, tá. 7h. Obrigado aí pela informação. Isso aí, gente. Olha o carro que sai aí. Essa aqui é de Trancoso, ó. Até 5h30 também tem carro que sai pra Trancoso, tá? Aí os horários pra vocês. Cheguem mais cedo, né? Poder aproveitar o dia, retornar mais cedo também. E vamos agora para a Praia do Apaga Fogo. Até porque nós temos só 5 reais pra gastar, né, Rosinha? Nós vamos tomar café, gente. Café? Qual? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se nós achamos alguma coisa ali. Um pão de queijo murcho ali. Ah, passing. Ah, é? Ah, é? Ah, é. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.